Bom dia galera, são dez e meia já, já tô quase chegando lá no próximo clima, tão passando aqui pra região de Santa Maria da Serra, aqui próximo a esses lençóis aí do Rio Piracicaba. Canta aquela musiquinha, canta, canta, nem quem não lembra né. O Rio de Piracicaba vai o Garaguá pra fora. Bicho, é só filmar mesmo né, cantar não tem jeito não. Hoje é dia 19 de dezembro de 2014, o cara ali quase veio por cima de mim, foi ultrapassar na curva hein. Bem na curva, quando ele me viu assim ele cortou de novo. Uma caminhonete bem antiga que não tinha dinheiro nem pra pagar a gasolina. Agora tá passando aqui no Rio Tietê, olha aí que bonitão o Rio aqui. Isso aqui dá beijo aqui nesse lugar. É grande hein. Água escura, deve ser esgoto também né. Tô louco. Tá louco, cabeceira de ponte, bravo ali irmão. Isso que eu passei é 50 por hora ali. Divisa Regional de Barão, uma balsa ali. Batedeira velho. Tô tirando a areia aqui pelo jeito. Aqui tá bem calminha, viu irmão. Tem um ventinho. Então galera, tão passando aqui na região aí. Eu tive que dar toda essa volta aí. Pelo seguinte, eu tinha o posto que a imprensa cadastrada é lá em Leme. Por isso que eu tive que ir a Bacir, mas eu não acho que nem muita volta não viu. Pelo menos não peguei trânsito. O mais perto seria eu passar lá na Marginal, pegar Castelo Branco e tal né. Mas, peguei a Dom Pedro ali, fui lá em Leme e a Bacir e fui por aqui. Tá tranquilo, não tô achando onde não. Tem trânsito, tá bom. Peguei um pedacinho ali ruim né, da estrada. Mas é, tá bom isso. Peguei um pedacinho ali. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí